Olá amigos que acessam o canal aqui é o Bode, vamos ver esse informativo, como é definido a meta do Santander bateu ganhou, eu já falei bastante disso aqui, a melhor promoção para os cartões de crédito Santander se chama bateu ganhou, essa é a mais excelente oportunidade para turbinar o seu acúmulo de pontos, o período da participação na promoção é de 1 de setembro de 31 de novembro de 2023, toda vez a promoção entra no ar começa uma série de reclamações sobre o valor da meta, alguns chega a ser de dezenas de milhares de reais, eu questionei o Santander que me respondeu, as metas personalizadas para cada cliente de acordo com o perfil de gastos, porém se ultrapassar o limite total que o cliente possui considerado todos os seus cartões participantes portanto para atingimento da meta são considerados todas as novas compras de todos os cartões participantes titular adicional online e pass que são aqueles adesivos, pulseiras etc do cliente, do primeiro ao último dia de cada mês a participação da campanha independente do vencimento do fechamento da fatura, respondi perguntando se seria possível abrir uma reclamação sobre o valor da meta mas não me responderam, ou seja, acredito que não queiram incentivar reclamações, alguém aqui já teve o sucesso abrindo uma reclamação, a minha estratégia sempre que a promoção é encerrada eu paro de usar os meus cartões Santander, a minha preocupação é continuar usando IV muito alta já caso de sucesso com essas estratégias assim como há casos onde não há muito certo, eu diria que estou no meio termo, a pessoa que faz as metas aqui bom, eu nunca tive problema, eu acho assim, que você não deve escolher uma meta que não esteja aquela que você já esteja pensando em gastar por exemplo, se você imagina, você tem 3 metas tem uma mais baixa que você sabe que vai alcançar tem a segunda que pode ou não você alcançar e tem a terceira que talvez você só vai alcançar se você comprar um celular um eletroeletrônico de mais de 4 mil uma coisa assim, você já imagina o valor que você vai gastar no mês, porque você sempre deixa a sua meta um pouquinho a mais acima eu sempre deixo o meu no segundo, porque há a possibilidade de gastar mais, porque eu tenho um cartão dependente e eu não sei quanto o meu dependente está planejando gastar então deixo a minha meta no 2, na segunda meta porque imaginando que meu irmão vai gastar algum valor assim aí termina ultrapassando a meta escolhida então é isso mas inclusive eu não sei se vocês observaram mas lá na meta é possível você subir sua meta caso no meio do mês você queira subir você ver que vai passar, você vai lá e pode subir, pode alterar que eu já vi lá que pode alterar a meta a meta não fica presa aquela que você escolheu no começo do mês você pode ir correr rapidinho lá e pulo, alterar no aplicativo Santander Way porque eu já fiz isso a meta estava baixa e eu ultrapassava porque meu irmão comprou mais eu vou aproveitar né aí filé eu meter a meta é uma meta só para os dois cartões tá tanto para o titular como para o dependente não fica várias metas para vários cartões se você tiver vários cartões do Santander todos vai correr no mesmo aplicativo Way naquelas mesmas 3 meses e cada 3 meses 3 metas não vai ter várias várias funções para cada cartão não é só uma para todos os cartões não dá para ganhar milhões né uma contadeira mas você ganha um pouquinho a hora de dinheiro já é alguma coisa dá para um lanche dá para um cinema dá para qualquer coisa depende o importante é participar eu acho que não não há problema assim você está se divertindo também participando claro que quem tem um cartão o nick e o cartão no limitendo vai ganhar 6 pontos aí é muito massa porque a pessoa ganha um valor muito alto com esses cartões não sendo esses os outros cartões não pontua também tão alto e por não pontuar tão alto você vai conseguir ter pouco né valores altos agora para quem tem esses dois cartões consegue ganhar uma graninha muito melhor porque vai pontuar muito mais é isso aí tchau tchau grande abraço a todos eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flashlights sistema operacional Android 4G agora só tem 5 máquinas está no PagSeguro porque tiraram a a Moderninha X e tiraram o PagFone aí ficou 5 máquinas eu deixo o link que está em promoção ainda todas a mais cara que era a Moderninha Smart 2 está 12 de 2490 eu deixo o link do Mercado PagSeguro com câmera na frente câmera atrás flashlights sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo que segue o canal obrigado a todo mundo que se inscreve no canal eu também deixo o link do Mercado PagSeguro para todas as máquinas deles tá num único link e eu peço a vocês que vejam os comerciais quando você ver o comerciais do canal se inscreve no canal e comenta se você gosta de de jogar junto do bateu ganhou com o Santander eu acho legal desde o começo que fiz eu sempre fiz as vezes ganho 37 as vezes ganho 21 oh depende eu já ganhei vários pouquinhos assim várias vezes mas se não tivesse o bateu ganhou você não ganhava nada estaria usando o cartão do Santander normalmente sem ganhar nada sem ganhar nada ganha os pontos espera só mas e se você pode usar o bateu ganhou e ganhar algum dinheiro o que custa né custa nada tchau tchau um abraço